O sistema te colocará para fora da palavra. Olá meus irmãos, bom dia com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe mais este começo de semana. Seja positivo, acorda, levanta, creia que você terá um dia abençoado, uma semana abençoada. Não reclame, apenas crie, confie em Deus que os seus negócios vão dar certo. Você receberá sua cura, esses problemas vão ser solucionados, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Não fica cabisbaixo, não fica aí com o pensamento de derrota, que você não pode, não consegue. Não, creia, confie em Deus, confie que tudo vai dar certo. Bom, eu estou aqui em mãos da mensagem, o mundo caindo outra vez em pedaços. O profeta vai falar de sistema. Eu tenho batido muito nessa tecla, falar do sistema religioso. Nós não estamos mais perdendo tempo falando do mundo denominacional, do sistema denominacional. Não, a coisa é dentro de casa. Nós temos que arrumar a coisa dentro de casa. E o povo da mensagem criou-se um sistema durante muitos anos. E agora vai ser difícil arrancar essa crença falsa, esse modo de agir, de pensar. Bom, eu tenho um destaque preparado para essa semana, a qual o título será O povo da mensagem no Brasil virou denominação? Você vai acompanhar a gente. Mas eu tenho dito assim, irmãos. Cada igreja tem o seu sistema. Tem o seu sistema, sim, Senhor. E fora da palavra de Deus. E isso desagradou demais a Deus durante muito tempo. Por quê? Porque dentro do sistema humano, Deus trabalha na vontade permissiva, não na vontade perfeita. Tudo que aconteceu no Brasil, dentro da vontade permissiva. Deus não queria que as coisas fossem desse jeito. Mas o profeta diz que mesmo assim, ele pega a vontade permissiva e faz com que ela trabalhe em prol da sua vontade perfeita. Porque as coisas têm que acontecer. O povo tem que ser abençoado. O povo tem que ser salvo. A palavra tem que ser pregada. Mas poderia ser bem melhor se não houvesse a intervenção humana. Mas chega ao ponto, irmão, que nós temos que bater contra esse sistema dentro da mensagem. Você não pode aceitar. Agora eu vou um pouquinho mais além. O sistema de uma igreja, seja norte, sul, leste, oeste, o pastor A, pastor B, pastor isso e aquilo. Eu não vou citar nomes aqui que é deselegante. Mas vocês sabem, pessoal, as pessoas são os pastores. Agora, o problema maior é esse. É o seu próprio sistema. O profeta fala do seu próprio sistema. Então, cada um tem dentro de si um sistema único e fechado. Contra a palavra de Deus. A pessoa diz assim, não, eu creio dessa forma e é dessa forma. Às vezes o profeta está dizendo contrária à sua maneira de pensar. Mas não tem jeito, não tem trégua. As pessoas estão fechadas no seu sistema. Pronto. Por exemplo, ah, você não faz parte do meu companheiro, você é ismo. Pensamento fechado, sistema fechado. O profeta nunca ensinou isso. Mas se fecha nesse sistema e pronto. Vira a costa para o irmão, vira o rosto para o outro irmão. E o profeta de Deus, na mensagem de Shalom, ele chega e diz assim, que ele não é digno de estar no púlpito se ele se conordasse com o irmão e não pudesse amá-lo, tê-lo como irmão. Mas hoje não é dessa forma. Aí eu fico pensando, você crê realmente na mensagem do profeta? Você que está me ouvindo, você crê realmente na mensagem do profeta? Porque você não pode ir pelo que o sistema de uma igreja, de um pastor fala. Nosso companheiro, o pastor Mauro, ele nos ensina assim. Ele sempre tem dito assim, fica ao lado do seu pastor, como o profeta ensinou. Desde que ele esteja ao lado da palavra. Você não pode ficar ao lado de um pastor que não está ao lado da palavra, que está pregando contra a palavra. Então as pessoas dizem assim, ah, saiu de nós, que não era do nosso. Uai, agora a sua igreja virou absoluto? O seu companheirismo virou absoluto? O profeta, ele diz nessa mesma mensagem aqui, que ele diz assim, preste bem atenção. Essa é a razão pela qual falhamos em ter companheirismo hoje. Essa é a razão pela qual a igreja está separada. O mundo que ainda, outra vez em pedaço, 36. Porque cada um está separado em um sistema. E quando fazem isto, então Deus o rejeita. Bem, e aí? Esse pensamento, Deus tem te rejeitado, irmão. Você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus novamente. Porque dizer assim, ah, saiu de nós porque não era do nosso. Não. Quando a pessoa sai da palavra de Deus, sim, vai para o mundo, vai para a denominação. Aí tudo bem. Mas a pessoa só mudou de igreja? Só mudou de companheirismo? Então ele agora é ismo? Não, 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 não. Quem é o verdadeiro companheirismo? Ele, Deus, quer que nós nos encontremos sobre o sangue. Onde temos todas as coisas em comum, debaixo da cruz. É o único propósito de Deus em fazer isso. Deus sempre envia a sua palavra. O único propósito de Deus é estar, que você se encontre debaixo do sangue. Aí nós temos companheirismo com todo mundo. Mensagem, verdadeiro companheirismo, companheirismo através do sangue, tanta mensagem. Aí você fica com esse sistema único, o seu fechado, pecando, falando, coisa desagradável, odiando. Tanto A quanto B. Gente, nos encontramos debaixo do sangue, debaixo da cruz. Aí nós temos tudo em comum. Porque se eu estou debaixo da cruz, mesmo você não gostando de mim, mesmo você não gostando do que eu creio, e você está debaixo da cruz, nós nos encontramos lá. E diferença vai ter. Porque eu não estou dizendo aqui de apoiar pecado. Não, não, não. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de sistema, de companheirismo. Pare com essa bobagem. Vamos agradar a Deus. Vamos crer na mensagem do profeta. Eu vou dizer amanhã algo importante dentro desse assunto, onde o profeta vai falar que você rejeitou a palavra de Deus. As pessoas rejeitaram a palavra de Deus, ungida naquela época. E estão fazendo a mesma coisa hoje. Sabe por quê? Porque se agarraram o sistema. Deus te abençoe. Acompanhe amanhã. Nós vamos falar mais sobre o sistema. E destrua esse sistema que você tem dentro de você. Começa a ler a Bíblia. Começa a orar mais. Começa a ler a mensagem. Você vai ver que você está totalmente enganado. Deus te abençoe. Até amanhã. Começa a ler a Bíblia. 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 Começa a ler a Bíblia.